Salve massa, vim aqui rapidinho para deixar um recado para vocês. Hoje, a partir das 21h30, acesse youtube.com.br Arquimancada do Galo, que estaremos lá, eu e o Léo Siqueira do Fala Galo, comentando tudo sobre o jogão Galo e Santos. Beleza? Então estou esperando todo mundo lá, se inscrevam em nossos canais Arquimancada do Galo e Fala Galo, sigam nossas redes sociais e 21h30, bora para a arquimancada? Viva! Viva! Viva o Galo doi, família viva! Viva! Viva!